Música O teu coração se abriu para nós o teu Senhor Quantas coisas se abri em ti Mas não confia no amor Por isso o teu amor Música Ninguém me valorizou Mas eu sei o teu amor Eu não te deixarei assim Chegarás até a mim Que a bandeira e o mundo levantarás Pois a verdade está E o céu se alegrará Tudo que te prometi Meu dia é um patagão Mas eu te parei a te pedir Mas é hora de chorar Hoje estendo a minha ação E o outro vai te envolver O teu coração se abriu para nós o meu ser E a dia é um patagão E o teu coração se abriu para nós o meu ser E o teu coração se abriu para nós o meu ser Eu não te deixarei assim De graça até o dia, que a morte e a dor, o rei, o lugar. A lua é pesada, pesada, e o céu sabe tragar tudo o que te prometi. Eu te vejo a falar, mas que eu te falei ali com ti, ali com ti, ali com ti.